Meninas e meninos, essa é a loja que eu falei pra vocês, né? E vocês me pediram muito pra gravar nela. Então, sim, bora lá conferir. Gente, logo aqui na frente da loja já tem essas molheiras, olha que coisa linda. Tem essa lisa, R$10,00, e essas outras todas trabalhadas. Olha que detalhe lindo. Tem umas menores, umas maiores, e olha essa mini, toda lisinha, R$4,99. Muito lindo, pra poder servir individualmente, né? É muito bom. Agora, olha esse conjunto de bol que tem aqui, que coisa linda. Olha esse que é um pouquinho maior, R$22,99. Esse ao lado, olha que lindo esse detalhe, R$24,99, olha. O outro, R$22,99. Agora, aqui embaixo, nós temos essas bandejas pra petisco, né? R$34,99, R$24,99. Tem de vários tipos, já na entrada da loja. Mais vidro aqui em cima, olha, tipos diferentes, olha. Esse daqui é pra colocar guardanapo, R$19,99. Tem vários pratinhos. Olha, esse daqui, que é pra uma garrafinha de vidro, pra colocar azeite, óleo, né? O que vocês preferirem. Agora, garrafa de suco, olha essa jarra, R$26,99. Agora, nossas queridinhas, né? Essas jarras são lindas, eu amo. E aqui tem muita variedade, olha. Nessas bancadas, na entrada da loja, tem as capas de cadeiras, que eu falei pra vocês. R$24,99, eu comprei a minha aqui. Tem de vários modelos, vários gostos, né? Então, a minha eu comprei aqui. E é um material muito bom. Além disso, tem as capas de almofada de pelinho. Olha, R$12,99. Muito boa. E vários outros itens, meninas. Olha, estojo fofinho, pra crianças. Esses pratos comuns, transparentes. Tem o prato raso, que é esse de R$3,99. E olha que barato. Tanto raso, quanto fundo. Agora, olha essa mini bombonier de R$5,99. E agora, entrando na loja, nós nos deparamos com esse mundo de ferramentas aqui, né? Pros maridões. E vários corredores, olha. Cada corredor com suas repartições. Então, vamos primeiro nesse daqui. Onde é de utilidade pra casa na parte de lavanderia, de limpeza. Olha esse estêncil, que é um limpador, né? Que ele se estica pra você alcançar e tirar as teias de aranha do teto. Olha que maravilha. Olha aqui, meninas. O bob que eu comprei. Vocês lembram do videozinho? Então, R$12,99. Sem a plantinha. Mas tem esse aqui, que é R$19,99. Olha, aqui já tem a plantinha artificial com umas pedrinhas. Então, pra quem quiser praticidade, já tá pronto. Esse outro, R$19,99, é em vidro. E vem umas pedrinhas e uma artificial dentro também. Agora, olha isso, meninas. R$19,99. Cada vasos decorativos super diferentes, né? Eu achei lindo esse marmorizado. Tem também esse aqui de R$19,99, que é meio zen. Tá escrito zen, né? Aí tem grande, tem pequeno. R$12,99 os menores. Tem esse aqui, que é o que? É vaquinha? Não sei. É maior, né? R$19,99. E tem esses aqui pequenos, que a gente já conhece, que é R$10,00. E um menor ainda, que também é R$10,00. R$9,99. Tá vendo? É esse bonitinho, né? Tem esses outros tipos de passarinhos, olha, com pezinho palito. Tá vendo? Novos modelos. R$4,99, R$9,99. E esses outros que a gente já tá acostumado. R$9,99, R$6,99. Depende do tamanho, né? R$5,00. Tem esses outros coloridos. R$7,99 o grande. R$4,99 o menor. Agora, olha esses portas guardanapo. R$6,99 cada um. Ai, que vontade de comprar. R$5,99. E temos esses que são os padrões, né? R$20,00 cada conjunto com seis. Vamos pras tábuas agora de bambu, que é meu sonho. Essa daqui tá R$24,99, que tem essa alcinha diferenciada. Tá vendo? Muito linda. Essa outra tá R$19,99. Ela já não tem esse trabalhado na alça. Ela é toda de madeira. Tá vendo? Mas muito boa também. Temos essa outra aqui, que é menorzinha um pouquinho. Que é R$12,99. Mas todas estão ótimas pra gente poder cortar nossos alimentos, né? E todas são sonhos, né, meninas? Eu particularmente, eu adoro essas tábuas de bambu. Meu marido também tá apaixonado. Essa daqui de pizza. R$14,99. Muito legal. Tem aquele cabinho pra pizza, né? Olha agora essas daqui, que tem todo um trabalhozinho, assim, lindo. Essas alcinhas metálicas também. R$19,99. Essa outra é maior. R$24,99. Com alcinha também. Acho essas mais bonitas ainda. R$19,99 é essa aqui também. Só que essa daqui não tem o trabalhozinho na argola, né? Temos colheres ali do lado também. E essa bandeja de petisco, que é linda. R$29,99, né? É uma florzinha. Aí tem a menor. E tem essa daqui, que é maior. De R$39,99. Mas as duas são lindas. Tanto a menor, quanto a maior. Não vi muita diferença numa da outra, não. Mas as duas são ótimas. Tem também esses moedores, né? De madeira, R$19,99. E de acrílico do lado também, R$16,99. Tem também esses vazinhos com essas arvorezinhas artificiais. O maior é 20. O menor é 15. Tem esse outro com uma suculenta artificial, R$19,99. E esses outros vazinhos aqui, né? De aramadozinho, R$20,00. Temos também aqui os difusores e porta-sabonete líquido, né? De vários modelos. Temos de R$14,99. Temos de R$9,99. Esses são bem pequenininhos, mas são lindinhos. Muito bonitos mesmo. Para decoração, esses espelhos são fantásticos. Tem esse de R$79,99. Tá vendo? De um tamanho muito bom. Ó, o tamanho dele é 45 centímetros. Esse outro espelho aqui tem 33 centímetros. E tá custando R$59,99. São vários tamanhos que tem. Olha esse aqui, imenso. R$129,99, ele é 60 por 60. Muito grande, muito grande mesmo. Olha, tá de parabéns. São vários espelhos aqui, muito lindos. E olha esse aqui do lado, gente. Que diferente. Né? Também não fica pra trás, né? Muito bonito. 47 centímetros e R$69,99. Essa parte fica no fundo da loja, meninas. Olha onde tem tudo pra plantas. Tudo, tudo, tudo. Tem vasos de plásticos. Tem pratinhos. Tem vasos daquele material polietileno que eu comprei o vaso do Cacto. Tem esses assim, tá vendo? Esse vasinho decorativos, né? Tem pequenininhos, tem grandes, de vários preços. Olha, R$12,99, R$16,99. E aí fica do agrado de cada um. Esse R$24,99, isso daqui é uma armação em ar amado pra você pendurar aquelas jardineiras. Olha que interessante. Nunca tinha visto. Fica muito legal, né? Eu vou até pensar em comprar uma pra mim. Dessas daqui eu já até tenho, olha. Aqui é pra pendurar samambaias. Tá vendo? R$7,99. Mais barato. Aí tem esses vasinhos aí, né? De fibra de coco, né? Pra plantar samambaias. Temos esses aqui também, olha. Tem uns que são cobertos com sisal, outros com cordas, né? Muito bonitos. E os normais mesmo de plástico, né? Vários modelos, vários tamanhos de parede. Agora, esse aqui é igualzinho que eu comprei do meu cacto. Olha, meninas. Foi exatamente aqui nessa loja. Só que esse é bem grande. Foi R$49,99. O que eu comprei foi R$28,29. Alguma coisa assim. Não lembro mais. No vídeo anterior eu falo o preço. Agora, eu queria um assim, tá vendo? Dessa medida. Só que um pouquinho maior. Esse tá R$30,00. Que é pra colocar a minha ráfia, né? Mas eu não encontrei nenhum aqui que fosse adequado. Tem até esse, mas esse é muito grande. Olha, ficaria muito grande. Então, eu não gostei não. Eu quero um médiozinho. Só que esse aí já achei pequeno demais e largo. E muito caro também. Olha esse, R$80,00. Ele é largo e baixo. Não é assim que eu gostaria. Aqui tem panela de pressão também. Olha, tô até precisando, mas achei um pouquinho caro aqui. E olha esses relógios, meninas. Que diferente. Esse aqui é parecido com o que eu tenho na minha cozinha. Tem variedade de relógio. Não estão tão baratos, mas são super diferentes, né? Então, vocês estão vendo aí os preços, os modelos. Esse, então, é super diferente. Tá vendo? R$22,99. Até que não tá tão caro. Mas ele também não é tão grande. Olha esse. Meio antigo, né? Tem esses aí, mais moderninhos, né? E olha essas bombonier, olha essas suqueiras, que coisas mais lindas. R$200,00 essas, R$180,00, R$150,00. Depende de modelo, depende de tamanho, né? Tem essa R$100,00. Então, assim, tem variedade. Olha as bombonieres aqui embaixo. Cada uma tem um valor, tamanho, largura, né? Ó, todos os preços aí pra vocês olharem. E eu achei essas suqueiras aqui mais baratas, de R$79,99. Então, gente, vou me despedindo aqui de vocês, deixando vocês com essa visão fantástica. Não esqueçam de dar aquele like, de compartilhar o vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.